Fita e as aves da pleitão celeste A caça branca que nos ar esvai Nenhuma pena da plomagem me cai Sem permissão de Deus que assim as veste Vede os milhos do campo que reveste Seu amor de viva vou considerar Que lá do céu tendes um Deus que é Pai E faz chover amor o solo agreste Porque trazeis vossas feições tão graves Não valeis porventura mais que as aves Mais que os filhos do campo não valeis Desventura é viver sentindo o travo O gosto amargo de um viver escravo Sem saber que sois filhos que sois reis Porque trazeis vossas feições tão graves Não valeis porventura mais que as aves Mais que os filhos do campo não valeis Desventura é viver sentindo o travo O gosto amargo de um viver escravo Sem saber que sois filhos que sois reis